Ah, não. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, de novo, não. Pela milionésima vez, eu tô perdido no meio do nada. Só que dessa vez, é na porcaria do Minecraft. Ô, mas eu só me lasco nessa carniça de canal, viu? No vídeo de hoje, nós vamos jogar um modpack brasileiro que deixa o Minecraft idêntico ao famoso jogo Raft. Criado pelo meu querido amigo youtuber, Carlin do Play. Então, igual no jogo original, a gente começa nessa pequena... Quem que foi o animal que me bateu? Olha, bateu de novo. Nossa, velho. Maluco do céu. Igual no jogo original, tem uma bitela de tubarão debaixo do meu barco. Na moral, vocês podem me chamar de jegue, mas vou ter que fazer um teste pela ciência. Cadê o bichão? Nossa, velho. Olha o tamanho do mamute. Sai, sai fora. Será que ele me morde? É, morde sim. Sai vazado, sai vazado. Nossa senhora. Tubarão vai me matar, filho. Sobe, pelo amor de Deus. Eu tô afundando. Pô, mas nós já viramos janta. Enfim, como eu dizia, igual no jogo original, a gente só começa com essa jangada minúscula aqui, que é só um monte de tauba podre amarrada de um jeito bem vagabundo. Não, na moral, esse bagulho vai desmanchar comigo a qualquer momento. Aí vocês estão ligados. Se essa tauba desmanchar, eu viro janta já já, filho. De novo, no caso. E o mais legal desse modpack é que ele tá lotado de missões, em português, pra você fazer. E pra cada missão que você conseguir concluir, você ganha um monte de recompensas pra continuar expandindo o seu barco. E se tem uma coisa que eu preciso fazer aqui urgentemente, é expandir esse barco. Porque da finura que ele tá agora, eu tô que leva bocada desses tubarão do caramba. Pra piorar nossa vida, nesse raft, não tem só um tubarão não. Ó o outro bocudo desgracento ali na frente, ó. Tô muito lascado. Pelo menos a gente já tem a primeira missão liberada e a gente já pode pegar a primeira recompensa também. E a nossa primeira recompensa é essa mochila aqui, que ela tá lotada de suprimentos. Ela tem kit médico, tem bandagem, tem uma barra de ferro, frango enlatado pra gente encher o bucho mais tarde. Opa, opa, opa. Nossa, tem uma faca? É sério que eu realmente consegui uma faca? Pô, rapaziada, eu vou ter que testar uma paradinha agora. Pode vir, desgracento. Anda, cai pro farde, meu parceiro. Você vê que esses seus dentão, que eu venho com a minha faca amolada pra arrancar metade do cucurucu pro seu pagode. Isso aí, ó. Você vai virar minha janta, amigão. Hoje eu vou cozinhar suas espinhas tudo. Foge não. Foge não, seu covarde. Eu acho que eu empolguei um pouco com essa faca. Ah, galera, mas peraí. Eu posso abrir esse segundo menu e aqui tem uma chamada bancada de trabalho de carpinteiro. Por duas madeiras brutas, eu consigo fazer ela. Aí agora eu coloco ela no nosso raft, clico nela e agora eu posso fazer tábua de madeira. Com uma madeira bruta, eu consigo quatro tábuas de madeira. Se a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até... Se Maomé não vai até a montanha... Ah, vocês me entenderam, eu consegui a madeira. Pra poder fazer a crafting table do raft, primeiramente eu vou pegar a barra de ferro pra transformar em nove pepitas de ferro. Aí eu pego apenas uma pepita e eu consigo os pregos. Aí é só eu pegar o prego, uma madeira bruta e uma tauba de madeira que eu consigo fazer a crafting table do raft. Como vocês podem ver, ela é meio diferente da crafting table convencional. E se eu pegar um graveto e uma madeira de carvalho refinada, eu consigo fazer um martelo de madeira que eu acho que precisa para a crafting table. E com esses dois itens feitos, eu consigo tábua de pinheiro, duas pedras, um martelo normal e uma cola como recompensa. Ah não, ah não, ah não. Começou a chover? Como que tá chovendo se não tem uma unidade de nuvem no céu, caramba? Ah, mas que beleza, viu? Tem nem 24 horas que eu tô no mar, já vou pegar pneumonia. Só essa crafting table não é o suficiente pra gente poder expandir o nosso raft ainda. Isso foi um raio? Enfim, como eu dizia antes de ter o meu timpano estourado, essa mesa de trabalho não é o suficiente pra gente poder expandir o nosso raft. Agora eu preciso fazer a mesa de trabalho avançada. Aí é só colocar três madeiras assim, uma cola e o martelo que a gente acabou de conseguir. Mano do céu, olha a ventania que tá... O tubarão me matou! Sem que eu tava em cima das madeiras, caramba! Nossa senhora, véi, que ventania é essa? Eu sou uma gricela, filho, se bater o vento muito forte vai me mandar pra longe. Pra terminar a nossa mesa avançada de trabalho, a gente põe uma pedra aqui e outra pedra aqui. Aí agora é só pegar o nosso martelo de madeira, bater aqui na crafting table e nós temos essa maravilhosa mesa de trabalho com a foto do meu lindo amigo Carlin do Play. Vamos colocar essa mesa aqui. Oi, 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 oi! Mano, eu tô sendo empurrado pra fora do raft! Eu não tô nem zoando, olha isso! Eu vou soltar o meu mouse. Eu tô sendo empurrado! Mas eu tô muito lascado mesmo, viu? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus! Não! Fácil não! Meu Deus! O vento tá me levando pra longe do raft! Se eu for pra muito longe não tem volta, não tem volta! Ô, chuva desgracenta, me leva de volta pro barco, pelo amor de Deus! Ô, tubarão, você não pode me morder não? Me matar pra eu dar respawn lá no meu barco? Pelo amor de Deus! Tubarão, faz a boa pra nós aí. Vamos, garoto! Isso, olha que janta gostosa! Carne suculenta de Jazz Ghost! Não dá, não dá! Olha, olha, olha! Eu tô saindo voando de novo! Pelo amor de Deus, gente! Me deixa jogar no meu raft! Eu acho que esse jogo tá de tiração com a minha cara! Olha, velho! Parece que eu tô no criativo de tanto que eu tô voando! Como assim, velho? O que que tá acontecendo? Que isso? Olha pra altura que o jogo me jogou! Vai pro raft! Cai no raft! Vai! Vai! Eu só queria andar no meu barquinho, fazer ele ficar grande, mas não dá! Esse ciclone do caramba não me deixa jogar o jogo! Não dá, não dá! Eu simplesmente voando de um lado pro outro! Cai igual uma plasta, véia! No momento que eu subir pra superfície de novo, eu vou sair voando! Olha lá, olha lá! Olha o que que eu falei! Pelo amor de Deus, gente! Eu não consigo voltar pro meu raft! Vai, 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 vai! Não, não, não! Passou, passou, passou! Então, como vocês puderam perceber, tô tendo alguns probleminhas técnicos aqui, mas já, já, a gente volta! Nada como um belíssimo dia ensolarado, não é mesmo? Posso continuar agora? Sem interrupção de ciclone do caramba! Tubarão desgracento me abocanhando! Posso progredir com a minha jangada de tauba podre! Enfim, continuando, nós conseguimos fazer aqui a bancada avançada de trabalho! Isso vai me render um pote de gispê, três fios, dez gravetos e um gerador de comida aleatório! Vai ser o último pra gente começar a plantar comida no nosso raft mais tarde! Mas, o melhor de tudo, galera, é que a gente finalmente vai poder começar a fazer as tábuas que aumentam o nosso raft! E com a mesa avançada, é super simples! É só eu clicar nela e escolher o que eu quero craftar! No caso, são as quatro plataformas aqui! Finalmente, rapaziada! Finalmente, a gente tá... Ô, tubarão, pelo amor de Deus! É, eu acho que eu preciso expandir mais! Ó, tem umas vareta lá na frente, eu vou pescar elas! Opa, tem um galão de plástico ali na frente, hein? Eu não sei o que eu consigo craftar com ele, mas eu vou pescar! Ô, meu, eu odeio muito esse tubarão! Vixe, o meu gancho tá quase quebrando, rapaziada! Mas pra fazer outro é super simples! A gente vem de novo na mesa avançada! E é só a gente gastar duas madeiras, um stick e um fio, que a gente crafta um novo! Fiz 16 tábuas de madeira! Não é possível que eu não vou conseguir ter um pouco de sossego a partir de agora! Sai de pé! Sai de pé! Ó, 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 desgraçando querer me abocanhar de novo! E agora o nosso raft tá um pouquinho maior! Aí eu acho que é só não ficar nos blocos da beirada que o tubarão não vai me morder! Até porque se ele me der mais uma abocanhada, já era pro papai! E o sol está se pondo, já já vai começar a anoitecer! E se Deus quiser, essa noite vai ser menos desgracenta que a última! Eu não vou sair voando no meio do céu! Ah, peraí galera! Eu posso aproveitar que tá a noite e fazer um itemzinho útil pra caramba pro nosso raft! Se eu pegar quatro desses bambus, eu transformo eles em bambu seco, aí eu junto os quatro e faço um bloco de bambu! Aí se eu vier aqui na mesa avançada com um stick e duas pepitas de ferro, eu consigo craftar um martelo! Aí agora é só eu vir aqui em construções do nosso menu de objetivos, e a gente vai ter várias decorações diferentes que a gente pode fazer pro nosso raft! Incluindo, construir uma cama de bambu! Eu tô pensando em colocar a cama do lado oposto, por enquanto eu posso deixar aqui, e a gente finalmente vai poder ter a nossa primeira noite de sono nesse mar dos infernos! Agora eu vou aproveitar que eu tô com um gancho novinho e folha, e vou pescar uma cacetada de coisas! Como vocês podem ver, a minha vida tá completamente lascada por causa desse tubarão desgracento que não dá sossego, e eu tô começando a ficar com fome! Mas como vocês também sabem, quando a gente abriu a primeira mochila, a gente conseguiu um monte de frango enlatado! Só que se eu tentar comer eles, não acontece absolutamente nada! Mas lógico né caramba, o bagulho tá dentro de uma lata, e a lata tá fechada! Alguém sabe como é que eu abro uma lata? O que? Tô brincando rapaziada, pra gente conseguir abrir a lata, a gente precisa de um abridor de lata né? Pô, mas é sério que pra eu fazer um abridor eu preciso de tinta vermelha? Pô, mas você me lascou demais! Como é que eu vou conseguir tintura no meio desse mar caramba? Bom, pra falar a verdade, eu nem preciso comer mais, porque eu acabei de morrer pro tubarão de novo, então toda a minha vida voltou ao normal! Eu odeio essa tilápia gigante! Se eu juntar quatro madeiras refinadas, eu consigo pegar um baú de receitas! Com oito bambus, um desses baús e duas madeiras, eu pego uma peneira de bambu! Com seis fios eu faço uma rede densa, e com uma rede densa e seis sticks eu faço um coador super denso! Aí agora eu preciso fazer uma parada muito arriscada, que é descer aqui, colocar um bloco aqui embaixo, sobe de novo, sai daqui de baixo tubarão, me dá sossego! Aí eu posso vir aqui mirando na madeira, coloco o bloco que a gente acabou de fazer, põe a rede por cima, e agora a gente tem um coletor de lixo do mar! A gente vai poder começar a coletar os itens que passarem aqui pra gente poder pegar! E pra falar em fazer coisa arriscada, tem uma outra parada que eu posso fazer que é muito mais arriscada ainda! Tá vendo que ali na frente a gente tem um bioma gigantesco de coral? O que a gente consegue com coral? Tinta! O problema é que só ali na frente tem dois tubarões esperando pra bocanhar a gente! Bom, vamos arriscar mesmo assim, filho, se bora! Vai, 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 vai! Ah, meu Deus, olha o tubarão ali! Pega o máximo de corante que você conseguir! Vai, meu filho, vai, meu filho! Tomara que venha vermelho, tomara que venha vermelho! Pô, mas tá difícil, viu? Aqui, ó, aqui, ó, isso que vai me dar tintura vermelha! Eu tenho quase certeza! Ah, não, 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 sai! Volta, 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 volta! Aí é só eu jogar pra fabricação, conseguir a bendita tinta vermelha! Agora é só pegar um daqueles galões de plástico, jogar aqui pra conseguir as peças de plástico! Ah, só agora que eu percebi que eu precisava de uma barra de ferro inteira! Já vi que nós vamos passar fome nesse vídeo! Pelo menos eu tenho 15 novas plataformas pra poder expandir a nossa bodega véia! Bom, eu posso pelo menos fazer essa peneira de minérios pra conseguir umas pepitas e depois, talvez, conseguir fazer uma barra de ferro! É só colocar dois blocos de madeira de cada lado e dois sticks na nossa crafting table! Depois, senta a martelada pra gente conseguir fazer algumas cercas! Agora, eu vou pescar aquelas taubas ali na frente! Vou fazer mais algumas aqui na nossa mesa de carpintaria! E agora, eu posso fazer a peneira! E com oito fios, eu faço a malha de linha que vai por cima! Tá, como o nosso raft tá ficando visivelmente maior, eu vou rearranjar essas ferramentas que a gente tem! Eu vou colocar a nossa mesa de trabalho aqui, todas as outras mesas do lado dela! É bom que vira até uma serra contra o tubarão! A peneira, eu vou jogar ela mais pra cá, um pouco mais afastada! Aí eu acho que eu tenho que botar a rede por cima! E aí, se eu não me engano, dependendo do bloco que eu colocar aqui, eu consigo extrair minério! O problema é que os blocos bons, tá tudo lá embaixo! 3, 2, 1... Ai, meu Deus! Nossa, eu saí do lado do tubarão! Ai, eu vou morrer, eu vou morrer! Só uma gravel, só uma gravel! Vai, 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 vai! Não, 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 eu vou morrer! Era só uma gravelzinha, caramba! Me chegou isso, tá, viu? Vai, 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 vai! Desce, 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 desce! Pega a gravel, pega a gravel, rápido, rápido! Peguei, peguei uma, peguei uma! Será que dá pra pegar a segunda? Vai, 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 vai! Ô, a falta que uma pá faz, viu? Sai, tubarão, sai, tubarão, sai! Aí, deu certo, galera! Agora a gente põe a gravel aqui... Aí é só ir batendo nela? Ah, deu certo! Consegui pegar um flint! Bate, 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 bate... Esse aqui não veio porcaria nenhuma! Mas, tem uma parada muito da hora que rolou, galera! Lembra da nossa cesta pra pegar sujeira? Olha pro tanto de coisa que a gente coletou! Tem até uma caixa com fechadura? Mas como vocês podem ver, eu praticamente não posso pegar item nenhum mais, porque o meu menu tá completamente abarrotado! Então, eu vou ter que fazer um baú de armazenamento pro nosso raft! Só que pra isso, eu preciso de 10 tábuas de madeira! Então, vamos fazer aqui 4, mais 4, mais 4! Aí, agora a gente vem aqui nessas receitas e pega o baú pra gente! Vamos colocar o nosso baú aqui do lado da mesa de trabalho! E olha que da hora a animação quando a gente abre ele, rapaziada! Haha, legal demais! E aí, a gente pode depositar alguns itens que a gente não vai usar por enquanto! Como, por exemplo, os itens de kit médico que eu nunca uso, porque eu sempre morro pro tubarão antes! Aí, agora sim, a gente pode pegar todos os itens com mais tranquilidade! Da hora, galera! Eu encontrei até uma mensagem dentro de uma garrafa! O médico disse que eu deveria começar a engarrafar os meus sentimentos! Então, tá bom, então! O problema é seu! O que será que eu tiro da peneira se eu colocar areia? Bate, bate, bate! Bom, tá parecendo porcaria nenhuma! Sério? Sério mesmo? Não vai vir nada? Ué, esse jogo me lascou! Ah, galera, em que momento eu consegui 12 pepitas de ferro e mais uma com aquele baú que perambula no mar? Peraí, se eu colocar ferro em todos os cantos da crafting table e bater com o martelo... Vira uma barra de ferro, velho! Aê, caramba! Eu finalmente posso fazer meu abridor de lata! Tá, mas como é que eu abro essa lata agora? Peraí! Essa lata tava aberta? Essa lata já tava aberta o tempo todo! Pô, meu, eu quero comer mesmo é o frangão, filho! Vou botar a lata aqui, o abridor de lata de lado... Ah, agora sim, galera! Eu posso comer o frangão aqui, ó! Que beleza! Precisei de pelo menos 4 dias pra poder conseguir ficar com o bucho cheio nesse mar! Esse coletor aqui, ele é a melhor coisa do mundo! Olha o tanto de coisa nova que ele coletou! Tem até ouro, bicho! A gente conseguiu até mesmo um baú do tesouro! Tá com inveja? Vai chorar no banho, meu parceiro! O que será que vai vir desse baú, hein? Eu tô há meia hora olhando aqui pro meu menu e a única coisa que eu acho que aumentou são essas barras de ferro aqui! Só que a gente também conseguiu coletar essas caixas de ferramenta aqui! E elas são meio que loot box também! Se eu clicar nelas, eu consigo coletar como, por exemplo, pólvora, lápis lazuli... Vê até mesmo um relógio, véi! Que loucura! E um pedaço de papel, mas que porcaria! Ah não, ah não, ah não! Vocês tão vendo isso? Tá passando um monte de vento na nossa tela! Sabe o que isso significa? Que talvez mais uma tempestade esteja vindo a caminho! Ah, minha nossa senhora! Lá vou eu começar a voar no céu de novo! Não, 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 não! Começou a chover! Começou a chover! Ah, eu tô lascado! Eu tô lascado! O que que eu faço, gente? Já sei, já sei, já sei! Eu vou fazer uma cabana o mais rápido possível! Minúscula! Até porque eu não tenho bloco suficiente! Mas é só pra me proteger! Eu preciso me proteger dessa chuva! Pronto! Aqui dentro eu tô ao ciclo! Olha pra cabaninha que eu fiz de emergência, velho! E tudo pra só eu não sair voando de novo! Não dá pra não falar que eu não penso! Rápido! Olha a barulheira lá fora, velho! É vento e a chuva! É um toroço sinistro, velho! Se eu tirar um bloquinho dessa madeira que for, eu saio voando de novo com certeza! Não tem jeito não, rapaziada! O bagulho é ficar aqui dentro desse casulo seguro mesmo até a fuma passar! Eu não tô escutando mais nenhum barulho lá fora! Será que é seguro sair agora? Olha, eu vou quebrar um bloquinho só! Parece que a chuva foi embora! Nossa, graças a Deus, velho! Acabou a chuva finalmente! Mano, eu adorei essa cabaninha de segurança, galera! Salvou a minha vida, bicho! A próxima coisa que eu quero focar no nosso raft é coletar esses barris que ficam flutuando na água! Porque pelo menos por enquanto ela parece ser a única forma de a gente conseguir cobblestone! Porque a próxima coisa que eu quero fazer é uma fornalha! E enquanto mais barris desses não vai aparecendo, eu pensei da gente colocar mais dois coletores de lixo aqui na frente! Pra gente conseguir pegar muito item mesmo! Então eu coloco um aqui, coloco um aqui... Ai, tubarão, tubarão! Sai, tubarão! Nossa senhora, dá um minutinho de espaço! Eu pensei da gente colocar mais dois coletores de lixo! Um aqui no meio e o outro aqui na ponta! A gente põe uma rede aqui, põe uma outra rede aqui... E agora a gente vai ter três coletores de lixo ao mesmo tempo! Vamos pegar aquele barril lá na frente! Será que vem pedra? Dessa vez vem pedra não! Vamos mandar um ensopado de coelhão pra dentro! E aqui no primeiro coletor, como vocês podem ver, já tá lotado de coisa de novo! E será que os outros coletores já estão coletando também? Ah, tá, galera! Os outros dois coletores já tem itens! Meu Deus do céu, tô com três mensagens na garrafa! O Ibama que me perdoe, mas tô jogando essas carniças tudo pro mar de novo! Aê, galera! Conseguimos mais um pedregulho e mais uma pepita de ferro! Vamos abrir essas caixas que a gente conseguiu também! Olha, eu consegui uma bola de argila, que da hora! E também consegui mais uma barra de ferro! E olha que interessante, rapaziada! Com o ferro que eu consegui, agora eu posso fazer um gancho de pesca de ferro! Esse gancho aqui deve ter a durabilidade muito maior do que aquele que a gente tinha! Vamos abrir mais um baú do tesouro! Conseguimos mais um ferro! Pô, esses coletores aqui tá maravilhoso, hein? Fonte de item infinito! Eu não sei se eu tava comendo mosca, mas eu não tinha percebido que esse tempo todo eu tinha terra! Eu não tinha percebido mesmo! Será que eu consigo plantar uma muda de árvore aqui, galera? Ah, eu tenho esses ossos aqui que eu posso transformar em bone meal! Será que cresce? Mó, eu consegui uma árvore, velho! Que da hora! Uma árvore desse tamanho vai afundar o meu barquinho! Ah, rapaziada, é porque o meu coletor de lixo, ele sempre pega terra! É por isso que eu tinha tanta terra assim! Será que se eu botar a terra aqui sai alguma coisa interessante? Ó, tamo batendo... Saiu! Ah, galera, sai fragmento de pedra! E eu igual o bobão esperando dar spawn daqueles barris que ficam na água! Era só colocar a terra aqui e ficar batendo! Depois você juntou quatro fragmentos de pedra, você consegue uma cobblestone! Pô, velho, que fácil! Tava comendo mosca demais, rapaziada! Olha pro tanto de pedregulho de pedra que eu já tô conseguindo! E eu ainda consegui semente de abóbora, semente de batata, semente de melancia! Tudo isso num simples bloco de terra, velho! Mas o importante agora é que a gente pode fazer um monte de cobblestone! Vamos vir aqui na nossa crafting table e botar naquela fórmula da fornalha! Pega o nosso martelinho e a gente faz a nossa primeira fornalha! E a gente tem tanto nugget de ferro que dá pra fazer mais três barras de ferro! Eu vou aproveitar que eu tô cheio de madeira e fazer uma cacetada de tábua! Porque a gente tá precisando de mais armazenamento, rapaziada! Vamos colocar mais um baú aqui, mais um baú aqui! Porque como vocês podem ver, a gente tem coisa pra caramba, bicho! A nossa fornalha, eu vou botar ela bem aqui! E aí como eu não tenho carvão, pelo menos por enquanto, eu acho que a gente pode fazer pelo menos uns carvões vegetais! Aí ó, agora sim! Que a gente pode juntar aqui com os sticks! E a gente pode finalmente colocar uma iluminação no nosso raft! Pra não ficar no meio do escuro durante a noite! Olha aí o desgracinho, tô só de butuco, ó! Doidinho pra me abocanhar, fi! Como eu mostrei pra vocês, a gente tá lotado de sementes! Mas a gente não tem onde plantar! Eu acho que eu consigo fazer um roll, arar a terra e tudo mais! Só que tem um jeito nesse modpack muito mais bonitinho de você conseguir fazer plantações! Mas pra isso, primeiro eu vou ter que fazer algumas redes! Aí agora eu vou fazer esse coador denso! Se vocês observarem as redes que eu já coloquei no nosso Cata Poluição do Mar! Vocês vão ver que os buraquinhos são bem pequenos! É porque eles fazem uma coagem mais detalhada, pegando mais itens raros! Enquanto o coador denso, os buracos são mais abertões, como vocês podem ver! E aí ele vai coletar uns itens menos raros! Só que um dos itens que ele vai conseguir coletar é a argila! Que é um item que eu tô precisando muito pra poder fazer esse plantio de semente! Aí ó, eu mal coloquei aqui o coador e já coletei 5 argilas! Aí agora eu vou transformar todas elas em blocos de argila! Vou colocar elas pra esquentar! E aí se eu colocar 3 blocos de argila desse jeito e 1 bloco de terra no meio, Só bater com o martelo que a gente consegue 2 plantadeiras! Só que antes da gente plantar elas, eu tenho 38 novas plataformas! O que eu vou fazer? Eu vou aumentar pra caramba o nosso raft agora! Aí galera, se liga no tamanho do nosso raft agora! Tá muito maior, bicho! Aí eu posso vir nesse cantinho aqui ó, colocar 2 vasos desse! Aí eu acho que vale a pena a gente pegar a batata e a semente de batata! Que é o que mais deve alimentar, né? Então a gente planta uma dessa aqui, uma outra dessa aqui! Eu tenho alguns bone meal sobrando, eu posso utilizar aqui ó! Ah galera, batata aí ó! Será que a semente de batata vermelha é a mesma coisa? É batata só! A gente pode pegar numa boa! Aí planta de novo, pega o bone meal, faz crescer! E agora é só a gente vir aqui, botar pra aquecer a batata! E agora a gente tem oficialmente fonte de comida infinita no nosso raft também! A plantação sempre vai ficar aqui na terra! E é só ficar usando o bone meal, que ela solta a batata eventualmente pra mim, mantendo a plantação na terra! Pra que eu possa tá sempre colhendo batata ou qualquer outro vegetal que eu quiser! E aí eu posso comer e recuperar minha vida! Galera, esse modpack que o Carlinho fez tá simplesmente sensacional! E como vocês podem ver, ainda tem uma cacetada de outros itens e missões pra você concluir no seu raft! Dá até pra você craftar a sua própria roupa de mergulho pra poder explorar o mar sem precisar se preocupar com oxigênio! Quer dizer, isso é esse tubarão desgraçando deixar, né? Mas antes de acabar esse vídeo, tem uma última coisa que eu queria testar! Stick, barra de ferro, barra de ferro! Bate o martelo! Será que eu vou conseguir levar esse tubarão? Vamos descobrir agora! Vem cá, bichão! Vem cá, bichão! Vem! Vem! Toma! Uma lapada! Duas lapadas! Três! Quatro! Ai, me bateu! Cinco! Morre! Morre! O bicho não morre, velho! O bicho não morre! Esse foi o raft no Minecraft! Eu vou deixar o canal do Carlinho na descrição desse vídeo! Confere lá, porque é um canal bem da... Ah, vai se lascar pra esse tubarão!